o pronomes pessoais eu ana você em tá para masculino você em ti para a feminina e ele ele é ela é ela herni nós nós vamos nós nós é ela tens elas eles é elas elas em né caso dois me a me eles A ti ilak, masculino. A ti ilik, feminina. Eli, aeli, ilu. Aela, ila. Anos, ilna. Vos, ilkum. Aelis u elas, ilun. A ti ilivro e meo. Haida, al-kitab, ili. Haida, al-kitab, ilik. Haida, al-kitab, ilak. Haida, al-kitab, ilu. Haida, al-kitab, ila. Haida, al-kitab, ilna. Haida, al-kitab, ilkum. Haida, al-kitab, ilun. Caso 3. Caso 3. Estas raudoni, aquele raudic, aquelas raudic.